E aí pessoal, beleza? Flame aqui. Eu disse pra vocês que não traria aí vídeos com itens grátis, limiteds aqui pra vocês, mas eu decidi trazer hoje aqui porque tem alguns itens que são bem interessantes aí, né? Então eu vou dar sempre assim, tipo, preferência pra dia sim ou dia não, sempre com itens que eu acho que são interessantes pra vocês. Beleza? A gente tem nove itens grátis aqui, a gente tem cabelo masculino, tem cabelo feminino grátis aí, também tem bastante itens pra vocês, então acompanha o vídeo aí até o final. E o primeiro item que temos aqui, na minha opinião, é um dos mais fáceis aqui de vocês conseguirem, tem 4.179 de estoque, beleza? Eu não sei o que diria disso aqui, se é uma mochila, se é uma aura, vocês pegam esse item aqui no Kung Fu Panda Ob. Basicamente é o seguinte, rapaziada, quando vocês entrarem aqui no mapa, a gente vai vir aqui, ó, tá? Vai interagir com o shopping aqui. E aqui, né, na quarta semana, eles ainda estão trazendo aí alguns itens, beleza? Beleza? Eu não trouxe esses dois itens aqui, eu não lembro, ah, eu trouxe sim a daga. E hoje a gente tem aqui, tá? Essas, essa aura, eu vou chamar isso aqui de aura, por 50 comidinhas aqui, beleza? Vocês conseguem a comidinha no jogo, tá? Só jogar o jogo aí, vocês vão ver esses itens espalhados pelo mapa. Eu não vou mostrar lá, porque eu acho que não vai ter ninguém aqui pra jogar comigo, né? Convidei o cara aqui, ó, deixa eu convidar aqui alguém pra ver se alguém vai aceitar pra mostrar como é que pega. Mas, basicamente, você vai fazer o seguinte, você vai convidar algum jogador aqui, ó, vai aparecer a opção pra ele, ó. Aí, se ele aceitar, você vai entrar no estágio 1 ou no estágio 2. Eu não sei se no estágio 2 dá mais comidinhas pra vocês. E vocês não precisam, vocês estão vendo aqui em cima, ó, que eu tenho 10.625 comidinhas, beleza? E aqui no chão, vocês estão vendo que tá espalhado, ó. Então, desse lado e desse lado tem comidinha. Então, você pega aqui, ó, e aí vai aumentando ali, ó. Pega aqui também, beleza? Só que tem algumas que dão, tipo, 500 mil comidinhas aí pra você, beleza? Então, é só ir jogando o jogo, rapaziada, que vocês não conseguirem não farmar isso aí. É bem tranquilo, vocês só precisam de 50 mil. E eu posso dizer com toda razão aí que é tranquilo de vocês conseguirem, tá? Então, tem aqui também, ó, mais um pouco. Vai pegando aí, beleza? Eu vou mostrar pra vocês a que dá mais, mais aqui, ó, mais quantidade, ó. Mas eu tava com 10.600 ali, né? Vamos ver se eu consigo fazer mais 600 aqui. Então, se eu me lembro bem, desse lado aqui, ó, tem essa daqui. E essa aqui dá um pouquinho mais, ó, quando você pega ela, ó, viu? Ela dá mil. Então, dá pra você farmar de boa, só jogar aqui algumas vezes. Vai farmando aí tranquilão, ó. Vai sempre pegando aqui, ó, dá 25, basicamente, né? Então, eu já fiz mil ali, eu já fiz um K, né? Aí você aperta aqui. É, o cara veio aqui, não sei porquê. Mas é basicamente isso aí. Então, boa sorte, bora lá pro próximo item. Próximo item que temos aqui é um cabelo masculino aí, né? Um dos cabelos masculinos aí que eu tô trazendo hoje aí pra vocês. Esse aqui tem 800 de estoque. Vocês pegam esse item aqui nesse mapa. Agora eu vou entrar lá no mapa e vou explicar pra vocês o que vocês têm que fazer pra pegar esse cabelo grátis aí. E aí, beleza, rapaziada? Quando vocês entrarem aqui no mapa, tá? Vocês vão ver aqui em cima, né? Pera aí, eu acho que eu entrei no modo FK aqui. Deixa eu ver se sai, beleza? Tá, saiu. Acabei falecendo aqui porque começou o jogo. Mas vou explicar aqui pra vocês. Aqui em cima vocês vão ver vitórias e pontos, beleza? Pra algumas pessoas isso acaba sendo assustador porque muita gente não gosta desses mapas de pontos, eu percebi aí. Mas ultimamente é o que mais tem aqui no Roblox. Então é uma das melhores formas de vocês conseguirem itens do GC e itens do GC muito bonitos. Como alguns que eu vou mostrar aí pra vocês no finalzinho do vídeo aí. Clicando aqui em o GC, rapaziada, vocês vão ver que tem esse cabelo branco. Precisa de 25 vitórias e 150 pontos. 150 pontos vocês conseguem em dois dias mais ou menos aí. Um dia e meio, tá? E esse aqui também que é o cabelo de hoje, beleza? Esses dois cabelos aqui masculinos. Tem cabelo feminino aqui também. E basicamente as vitórias vocês vão conseguir aí por minuto. Então, as vitórias não. Os pontos vocês vão conseguindo aí por segundo. Então basta ficar aqui no mapa mesmo, tranquilão, que vocês já vão ganhando ali os pontos. As vitórias vocês ganham no jogo, tá? Nesse jogo aqui, que é um jogo de matemática e tal. Você tem que acertar o cálculo que aparece aqui na tela, tá? E ficar em cima do quadradinho. É muito simples de entender. Não preciso nem explicar muito, mas eu vou fazer aqui, ó. Um exemplo básico. Então 4 mais 4 é 8. Aí eu vou procurar aqui onde tá o 8. O 8 é o rosa. Eu só preciso ficar em cima dele e chegar até o troféu pra eu ganhar aí a vitória. Você só precisa chegar até lá no final, beleza? Você não precisa ser o primeiro. Mas se você for o primeiro, você ganha aí 250 pontos. Então é basicamente isso aí. Boa sorte pra vocês. Bora lá pro próximo item. O próximo item também aí é um cabelo, né? Feminino, rapaziada. Só que esse aqui é diferenciado, né? Ele tem umas orelhinhas aqui bem legalzinho. Vocês pegam esse item aqui nesse mapa. Também é um mapa aí de ponto, beleza? Você vai ficando no ponto ali. E aqui tá até mostrando um exemplo de como funciona, né? Você fica no mapa. A cada 30 minutinhos, vocês vão ganhando aí alguns pontos. E aí esses pontos se acumulam. E aí você pode trocar esses pontos pelo item UGC. Muito similar ao último mapa que eu acabei de mostrar aí pra vocês. Próximo item que temos aqui, rapaziada, é uma espada. Ela tem 536 de estoque. E vocês pegam esse item aqui nesse mapa. E aí é o seguinte, rapaziada. Esse aqui também é um mapa de pontos, tá? No caso, um mapa de clique. Seja lá como você quiser chamar. E basicamente pra você ganhar pontos aqui, você tem que clicar na sua tela, beleza? Ou você usa o mouse, né? Vai clicando com o mouse e vai ganhando esses pontos. Ou você clica aí na tela do seu celular, beleza? Você pode utilizar um programa externo, baixando da Play Store ou da própria internet pra acumular esses pontos mais rápido, né? Um autoclique, né? Você sabe o que é um autoclique, beleza? Aqui embaixo vocês conseguem verificar a quantidade de pontos que vocês têm. Se vocês equiparem pets aqui, vocês conseguem ganhar aí mais cliques, beleza? E vindo aqui, ó, em UGC, rapaziada, aqui vai estar o item. Vocês vão precisar de 1.450.000 cliques pra pegar esse item. E ele tem 533 de estoque. Tem outros itens aí, caso vocês queiram verificar e pegar. Então, boa sorte. Bora lá pro próximo item. Próximo item que temos aqui, rapaziada, é um submarino em formato de ovo aqui, né? E aí do evento, né? Do... Em busca dos ovos, né? Terrantes, né? De busca, a busca, algo assim. Não sei exatamente. Também é um item grátis aí pra vocês. Esse aqui tem 20.364 de estoque. Não sei se ele é fácil, a gente vai verificar agora. Mas aqui na descrição fala que a gente precisa coletar aí todos os 5 ovos no mapa, né? Que é esse mapa aqui, que é o Shark Beach, né? Shark Byte, sei lá como é que você fala. Beleza? Então, vai entrar lá no mapa lá e a gente vai descobrir como é que funciona. Então, é o seguinte. Quando vocês entram aqui no mapa, vai aparecer essas opções aqui pra vocês, né? Full DT ou Slow Dive. Sei lá, coloca a opção que você quiser aqui. Que é meio que é pra diminuir aí a quantidade de textura ou coisas que tem no mapa, tá? Então, pega a opção que deixa mais leve, beleza? Não sei como funciona esse mapa aqui. Então, a gente vai descobrir agora. Você vai clicar aqui em Play. Entrando no mapa, a gente tem essas coisas aqui. A gente vai dar claim, beleza? E como eu falei lá pra vocês, lá dizia que basicamente pra gente pegar o item e o GC, a gente precisa coletar aí, né? É, 5 ovos, né? 5 ovos espalhados pelo mapa, né? Inclusive, aqui também tá mostrando isso, ó. Ó. Colete os 5 ovos pra receber, né? O Sub Egg, né? Basicamente, vai começar com uma partida aqui. Não sei. Tá contando que tem uma contagem. Beleza? E eu não sei como é que faz pra jogar. Agora eu tô perdido aqui. Não sei se tem que descer, por onde que desce. Ah, não. Tem umas bolhas aqui. Deixa eu ver se é isso aqui. É por acaso isso aqui. Deixa eu ver. É isso aqui, tá? Tá me levando lá pra cima. Ah, e não posso me mexer. Tem que ficar parado. Tem que ficar paradinho. Boa. Beleza, beleza. Tá levando, tá levando. Tá? A gente chegou aqui em cima. E aí, a gente tem que procurar, aparentemente, esses ovos, né? Tem que procurar isso aqui pelo mapa, né? Você tem que encontrar pelo mapa aqui. Beleza? Então, eu consegui sair. Não sei se é por ali que sai, mas eu saí por ali. Beleza? E a gente tem que procurar, mano. A gente tem que tentar encontrar onde é que fica isso aqui. Eu tô vendo meio que umas marcações aqui no mapa, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Tipo um formato de ovo. Deixa eu ver se isso é um ovo, ó. Tem outro lá no final, lá, brilhando, ó. Também, ó. Tá? Então, vamos ver aqui. Ó, o daqui sumiu. O que tava aqui embaixo sumiu, né? O que tava mais perto de mim desapareceu. Né? E agora tá um pouquinho mais longe. Então, aparentemente, os caras são rápidos, né, mano? Porque eu não tô conseguindo nem chegar perto. Os caras já tão pegando. Mas é basicamente isso. Pelo menos eles aparecem no mapa, ó. Os ovos, eles estão aparecendo no mapa. E você precisa ser bastante rápido pra você conseguir pegar aí, tá? Deve ter outras coisas que tem que descobrir no mapa aí. Mas não vou poder explicar agora, beleza? Então, boa sorte aí pra quem for pegar. Bora lá, próximo item. O próximo item que temos aqui, rapaziada, é esse capuz rosa aqui. Tem 666 aí de estoque, beleza? Também temos esse cabelo feminino aqui que tem 610 de estoque. Vocês pegam esse item aqui nesse mapa, que também é um mapa aí de pontos, tá? Muito simples. Você só tem que entrar no mapa e não se mover durante 30 minutinhos lá. Tem dois tempos, tá? Você vai farmando pontos por segundo também. Assim como a maioria dos mapas. Depois você vai na opção GC e troca os pontos por cada item desse aqui. Se eu me lembro bem, esse aqui custa 2 milhões e 500 pontos. E esse aqui 3 milhões e 500. Então você vai lá na opção GC e troca os pontos quando você tiver essa quantidade, beleza? O próximo item também é um cabelo aqui, inclusive são dois cabelos. É esse cabelo aqui feminino e esse cabelo aqui masculino. Esse aqui tem 657 de estoque e esse aqui tem 868 de estoque e vocês pegam aqui nesse mapa. Beleza, pessoal. Esse aqui também é um mapa de pontos, tá? Então, a maioria desses mapas de pontos, eles funcionam exatamente igual. No caso desse aqui, ele tem um tempo e você também... E basicamente, quando esse tempo acaba, você ganha 5 mil pontos aqui, né? Ou 5 mil famas ou, sei lá, vitórias, né? Você decide qual que você quiser. Só que pra esse tempo começar, você precisa começar a dançar. Então você vai começar aqui a dançar e aí vai começar o tempo aqui em cima. Quando ele acabar, você ganha esses 5 mil. Clica na opção UGC, né? Pra gente pegar o cabelo masculino, aqui vamos clicar nele. A gente vai precisar de 900 mil pontos, né? 900 de fama aqui pra pegar ele. Que eu acho até que tá baixo, tá? Porque eles costumam colocar bem alto isso. E o cabelo feminino, né? Cadê o cabelo feminino aqui? Ele não tá aparecendo aqui, nem aqui em cima. Será que tá bugado? Mas o cabelo feminino era pra aparecer aqui também, né? Não é esse aqui, porque esse aqui é azul. Né? Esse aqui é azul. Eu tô cego, cara. Eu não tô vendo esse cabelo. Realmente não tô vendo esse cabelo. Não sei se ele tá na roleta aqui. Também tem uma roleta, né? Ah, ele tá na roleta. Então, esse aqui você vai ter que pegar na roleta, beleza? E você consegue girar a roleta aqui a cada 5 minutinhos. Beleza? Então é basicamente isso aí o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto. Valeu, fui. E até a próxima. Tchau.